Fala filhos, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Bendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia e professor de Ciências Humanas do Instituto Oliver. Estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos falar sobre essa obra aqui, muito além do nosso eu, a nova neurociência que une cérebro e máquinas e como ela pode mudar as nossas vidas, do Miguel Nicoleles, nova edição ampliada. Esse que é um grande cientista brasileiro e aspirante a filósofo também. Andar, escrever e se comunicar só por meio da força do pensamento. Aquilo que era encarado como ficção científica está se tornando uma realidade no século XXI. Um dos principais expoentes do estudo e da realização dessa interface cérebro-máquina é o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. Eleito por revistas como Scientific American e Foreign Policy, como um dos mais importantes cientistas e pensadores do mundo, ele está fazendo com que paraplégicos voltem a andar e consigam chutar uma bola por meio da força do pensamento. A base de seu estudo está escrito no best-seller, muito além do nosso eu, a nova neurociência que une o cérebro e máquinas e como ela pode mudar nossas vidas. Considerado o melhor livro de ciência de 2011, quando foi originalmente publicado, ganha uma nova e atualizada edição. Nele, Nicoleles explica como o cérebro cria o pensamento e explica por que aposta que o culto ao corpo será substituído pelo culto ao cérebro. Recheado de gráficos e fotos, o livro aponta para os avanços nas pesquisas em neurociências que estão revolucionando o mundo e que irão mudar para melhor o modo como vivemos. Sentado na varanda de sua casa de praia, você um dia poderá conversar com a multidão fisicamente localizada em qualquer parte do planeta, Por meio de uma nova versão da internet é a BrainNet. Sem a necessidade de digitar ou pronunciar uma única palavra. Nenhuma contração muscular envolvida é somente através do seu pensamento. Escreve a Biblioteca Miguel Nicolés, a crítica, a editora crítica. Vamos à obra em si agora. Marapêa da Rafael Daniel. Não seja escrava do seu passado, mergulhe em mares grandiosos, vá bem fundo e nade até bem longe, e voltará com respeito por si mesmo, um novo vigor, uma experiência a mais que explicará e superará o interior, segundo o Ralph Waldo Emerson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Prefácio da segunda edição. É com um prazer e uma alegria imensos que apresentam aos novos leitores e também àqueles que retornam a essas páginas para uma renovada leitura, uma nova edição de muito além do nosso eu, a nova neurociência que unicere Bimáquinas e como ela pode mudar as nossas vidas. Publicado inicialmente em inglês nos Estados Unidos em 2010, sob o título Beyond Boundaries, muito além do nosso eu, foi lançado originalmente no Brasil no final do verão de 2011. Desde então, a versão em português foi responsável por exatamente a metade dos quase 100 mil exemplares em 10 diferentes idiomas vendidos em todo o mundo. Num país onde a educação científica, a prática da ciência propriamente dita e a literatura de divulgação científica raramente são tratadas como prioridade, tópico de conversa e botiquinha, um assunto de interesse da grande mídia nacional, a recepção de muito além do nosso eu pelo público brasileiro certamente surpreendeu muita gente. Para se ter uma ideia desse impacto, depois de figurar em todas as listas dos livros de não-ficção mais vendidos do Brasil por várias semanas seguidas, foi o terceiro livro mais vendido da Festa Literária Internacional de Poratia, a Flipe, em 2011, atrás apenas de dois títulos do consagrado romancista angolano Walter Ugumain. Esses números demonstram de forma indubitável que existe sim no Brasil um público ávido por obras que tentem traduzir no linguajar acessível os avanços da ciência moderna e em particular as novas descobertas relacionadas ao verdadeiro criador de tudo aquilo que define essa tão preciosa quanto ameaçada e maltratada condição humana. Eu me refiro evidentemente ao cérebro humano e a todos os enormes mistérios que ele insiste caprichosamente em guardar apenas para si. Então esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu dá um like, não curtiu, dá um dislike, não se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, ainda que você está achando os vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados e riscos posteriores e colaborar com o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria que agradecer aos mais de 5 mil inscritos do nosso canal, agradecer também que eles ficaram por conta de conteúdo que eu passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike e seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui na sua plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, bips, e até a próxima.